O que é o Dr. Carlos Lelis? O que é o Dr. Carlos Lelis? A grande cultura, quando foi secretário de Educação, consegue que à cultura regional fosse reconhecido o papel preponderante que merecia e cria à direção regional com esse pluro específico a DRAC. Onde incentivou e apoiou projetos de qualidade, ligado a uma altura em que se começa a dar maior importância à cultura não elitista. Para ele, e como para muitos de nós, a cultura tem de ser imbuída no ensino, tem de ser incentivada em quem não atrás da infância, em quem não atrás de casa. Por isso, e quando várias personagens como Maragão e Artur Andrade iniciam recolhas etnográficas, do madenense e dos seus hábitos, cultos, instrumentos e costumes, foi o seu apoio político que conseguiu a sua concretização. A sua noção de arte e da cultura em geral ultrapassava o elitismo da época vigente, proporcionando uma abertura muito maior aos seus conceitos, sempre com grandes exigências em termos de qualidade. Fez, no fundo, parte integrante de um grupo de pessoas que foram responsáveis por essa abertura de mentalidades, Amandio Sousa, o escultor Tomás, Aragão, Lourdes Castro, Paulo Freitas, Marcelo Costa, Rui Gózio Ferreira e tantos outros. O PSD Madeira, onde foi o marco da mudança do encarar da cultura, deve-lhe muito. A Madeira toda, muito lhe deve, pela sua personalidade e pelo amor e carinho que é ela sempre soube ter. Pela forma como, connosco, ajudou a construir autonomia e a expandir, defender e dignificar a nossa cultura. E, por isso mesmo, este nosso voto de pesar, as nossas sentidas condolências à família e a sugestão de um minuto de silêncio, merecidamente em sua memória, neste momento em que, precisamente, se estará a finalizar a cerimónia da sua despedida. Muito obrigado.